Ok, vem. Ai, foi o Altário ali. Eventinho aqui, pessoal. Quer vir fazer ou? Pra cima? É, nós um, os dois azuis. Ah, tô com ela. Não. Estamos tranquilos, né? Estamos tranquilos. Eu sei que vocês ficam tristes, né? Como eu tô sem chance de morrer. Porém, existe o fator curiosidade, né? Pra ver se eu vou morrer. A gente pode fazer assim, velho. Se tiver rolando alguma aposta se eu vou morrer ou não e procar a a poção, procar a poção da morte, é porque eu morri. Eu acho que pra ser justo aí, senhores, se procar a poção da morte é incontável pra a poção, velho. Como se eu tivesse morrido, tá ligado? Senão, velho, senão eu não vou morrer, velho. Senão eu não vou morrer, velho. Eu acho que eu não vou morrer. Eu acho que eu não vou morrer. Eu acho que eu não vou morrer. não vou morrer. Não vou morrer. É, se tiver longe do gelo, velho, eu tomo muito mais dano, velho. Tô de boa aí, onde cê está? Já passou de bicho, mas já foi. Aqui tá de boa. Meu respawn é de novo, hein? Cuidado. Beleza, ó, tá no fase 74. Fase 74. Muito dinheiro entrando. Dinheiro entrando. Dinheiro entrando. Tá na hora de masmorra 80 a mais, essa tá muito easy, mas, cara, a masmorra, essa daqui já é o máximo que tá tendo. Ó, ela é 73, ela tá no meu nível, tá ligado? E ela vai tá no meu nível. Quando eu tiver 74, ela vai virar 74. Não tem muito o que fazer, velho. Essa parte aqui do jogo é a parte que, infelizmente, eu acho que tem uma tensão, mas ela acaba não... Eu não sei, vocês acham legal essa parte? Tipo, ganhar XP, upar XP? Porque essa parte de upar XP, ela é meio que cê fica fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, saca? Existe, óbvio, a tensão do vai morrer, não vai morrer. É a parte onde cê tem mais chance de virar óbito, né? Quem tá pela emoção de caramba vai morrer, essa é a parte que dá adrenalina, né? Não estou pronto ainda. Sem sombra de dúvidas, velho. Aí, ó. Trocou minha bolha ali numa explosão ali. Ela é criminosa, velho. O foda é que, assim, parece que é muito difícil morrer, velho. Mas é duas desatenção, velho. É duas desatenção e acabou, velho. Ó lá. Agora, por exemplo, agora eu já tô sem a bolha. Queria poder dropar pra você, igual. Acabou de cair uma temeridade. Nossa, velho, aí. Mas vai cair, vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Agora não é uma questão de si, é uma questão de quando, né? Verdade. Quanto mais demorar, mais forte ela vai vir, velho. Exato. Eu preciso de marido. Pô, eu acho que sou a única classe, pelo menos, velho. Tô muito quebrado. Tipo assim, eu nem penso na classe. Eu penso no modo rascore, tá ligado? Eu pensava nisso também, velho. Depois, tipo assim, dá uma testada só pra você ver, tá ligado? É, a segurança, velho. Segurança. É que a minha calça da classe, ela faz com que todo bicho que eu mato, congelado, tem 20% de chance de voltar uma frost nova. É. Mas eu entendo. É muito bravo. Eu entendo. Tipo, não tem como tu passar esse... É único essa calça? É. Ah, eu entendo. Mas dá uma testada, porque eu também tava com uma calça ultra mega boa, tá ligado? E, mano, eu perdi ali meu dano, mas pô, eu tô vivo, saca? É, bom no jogo mesmo, o hardcore é tá vivo, não é isso, velho? É, o negócio do dano é, tipo assim, é legal e tal, mas assim, talvez se não for fazer tanta diferença, compense, tá ligado? Você colocar ali e ficar vivo. Foi o que eu aceitei, cara. É que todo meu dano, eu tenho que congelar antes, sabe? O que congela é frost nova ou frost burn, ou uma passivazinha ali de luck. Só que o frost nova se congela tudo em volta, com uma rende muito grande. Imagina isso. É, o que você pode fazer é ter os dois, né? E aí, se for uma dungeon que tem uma situação que tem muita chance de morrer, você usa a calça. Se você quiser dar dano só, saca? É, isso é verdade. Numa Nightmare eu vou com ela, sem sombra de dúvida. É, exatamente. Tipo assim, isso que eu tô te falando, depois dá uma upada e dá uma testada só numa DG, pra tu ver, até pra tu sentir mesmo se vai faltar dano ou não. Porque eu tava jogando com o Marcelo, né, que ele tá 98 aí, que é um maguinho também. Eu tô ligado nessas passivas dele. Então também, se você tá com uma coisa do fundo up, né, pra poder dar dano, esses caras não tão gelados, tipo, eles não tão vulneráveis. Mas assim, dá uma testada quando a gente for fazer algo bem difícil, velho. É a melhor segurança que você pode ter aos icepicks, né? Eu demorei muito, teinei muito. Eu, mano, eu ainda me arrependo das pessoas não terem insistido mais, tá ligado? Essa que é a sensação, velho. Se eu não tivesse Flameshield, eu usava, sem sombra de dúvida. Eu tenho muitas que defensiva, né? Eu tenho dois shields, um Deep Freeze, teleporte, Froth Nova, e ainda Flameshield é passivo. É muita defensiva. Sabe o que tu pode fazer? O Gauder é uma calma boa também. Vamos supor, estoura a tua passiva, que é a tua passiva lá de quando tu fica morta. Tu deixa uma no teu inventário, dá pra tu trocar, não dá no meio da DG ou... Existem? Não é que nem no 3. Fota, tá ligado? Estourou tua passiva, vamos supor. Tu não quer ir embora da DG? Só a equipa, tá ligado? Ela, enquanto a passiva não volta, tá no cooldown. Mas deixa uma guardada, vamos supor, saco? Seria o ideal, tipo, no talo. É. É raramente proca, mas quando proca eu prefiro ficar um tempinho na cidade, que é rapidinho o cooldown. O brother lá que é vago, ele também faz a mesma coisa, tipo, um minuto e meio, né? Dois minutos. Mas, mano, esse minuto e meio, dois minutos, tu tá perdendo XP, saco? É o tempo de tu botar a calça e fica ali suave. Mano, é muita segurança, velho. Vale muito a pena, definitivamente. Tipo, eu tô te falando de brother, que ficou no 99, e sem usar esse bagulho, tá ligado? Se eu soubesse antes, teriam dormido até melhor nesse dia de up aí, velho. Eu preciso de mais tempo. Olha, por exemplo, se eu for jogar solo, eu talvez use ela, por exemplo, sabe? Sim, é. Porque daí se eu levar um dos conés, tem chance de eu ficar vivo se eu morrer, de você, se eu morrer, se eu morrer. Se eu morrer, se eu levar o disque. O que me fez parar de fazer o sigilo, essa parada assim, era porque, mano, eu de rogue, mano, qualquer coisa, ainda mais esse supressor aí, eu não consegui entrar pra matar ele, saca? Me cravava muito aí. Pô, esse negócio aqui, eu vou conseguir tranquilo, fazer todos os flipas agora, 21. Tranquilão assim. Nossa, o towerzinho aqui. Bora, vai explodir tudo. Nossa, não é ver o outro. Preciso de mais tempo. Tá tranquilo, né? Eu gosto muito desse altar de choque, né? Ele é muito forte, é o mais forte, né? Ele e o das flechas também é legal, velho. O das flechas é legal, né? O negócio que pega nos da flecha é que tu não fica invulnerável por aí nesse, né? E depois que eu descobri que tu fica invulnerável, eu falei, que isso, velho. Eu pensei que tomava dano ainda no Rainha no começo, eu falei, pô, eu tenho que ficar de olho aqui, que eu tô me jogando muito, mas, pô, invulnerável. Invulnerável no diabo, velho. Numa classe que não tem. Pô, eu sofri muito igual a gente fazer rogue, velho. Eu queria muito ter feito um druida quando eu já tava no final. É, foda, velho. Eu só queria ficar vivo, velho. Eu não queria morrer. Eu tô ligado, eu fiz pela emoção também, velho. Nossa, no final foi pior. O mal tá tão quietinho. Ashmael. Oi, oi. Gostei entrado, né? Gostei entrado, né? Tá na missão ali, Ashmael. Olha. É, a gameplay está falando, né, velho? A gameplay está falando. Eu comecei com seis amigos, velho. Cara, por isso que... Eu comecei com seis amigos, velho. Só sobrou eu e mais um, velho. É tenso, tu vê a galera caindo, cara. Todo level 100 morre, velho. Pô, se tu vê a galera caindo do teu lado, tu fica maluco. Tu fala, pô, não, relaxa. Vai dar tempo. Vamos embora. Ah, o pessoal nem chegou no level 100, né? Não, não. Todo mundo morreu no caminho. Seis amigos que a gente começou no dia 1, a galera foi morrer no caminho. Ontem eu tava upando eles de novo. Nossa. Ontem eles foram até o level 51 lá. Foi umas duas horinhas, três horinhas a gente fazer no CDG. Nossa, mas eles morreram quase no final, então. A gente tava aqui level quando morreu. Teve 80, 70. Foi na média de 80 e 70 que eles morreram. Mas foi tudo pra lag, saca, Gal? Caiu, sabe a Helltide, aquelas maré? O cara caiu, aí caiu o meteoro na cabeça dele. Caralho, mas cair na maré é duro, hein? É triste, né? Não, e a gente falou assim, ela acha que a gente matou tudo, aí caiu o meteoro. A gente falou, mano, então, tem como voltar? Tô voltando. Não é que faunou aqueles dois bosses que tem, os dois mini-boss assim, de uma caveirinha, em cima dele, velho, ele caído, velho. Eu falei, cara, se não é pra morrer, eu não sei agora. Não teve nem o que fazer. Os caras só deram duas porrada nele e ele morreu. Tava de bárbaro. Nossa. Aí assim, tu vê todo mundo morrendo do teu lado, aí tu fica, meu Deus, mano, qual vai ser a minha hora? É frustrante, cara. Precisa recarregar. Tá bom, também. O que que faz isso daqui? Eu nem vi isso aqui. Ele reduz o portal e fica... Ah, não, vou me enfiar no meio da galera, velho. Não estou pronto ainda. Vou me enfiar no meio de todo mundo. Cuidado só com a explosão do bicho. A gameplay está falando aí por mim, né, rapaziada? Caramba. Caramba. Essas botas, esses itens ancestrais, pode ser a good, né? Vamos ver se... Se será, velho. O que será? Será. Aí depois... Vamos ver se tem uma parada aqui. Vocês acham que a gente vai upar, trocar algum item hoje? Pô, a gente está pegando bastante coisa, né? Tudo fede, velho. Fé, levanta as mãos para ver se é você jogando. Está aqui. Estamos em... Estamos numa good, velho. É aqui, eu não sei se a... Estamos em... A poção... A poção... O legal da poção da morte é que você cria uma coragem que você não vai ter sem ela, pegado? E aí isso daí faz com que você também limpe a dungeon mais rápido, velho. Sim. Efeito psicológico, né? É, então. Pô, eu estou me jogando em cima de geral, velho. Não estou pronto ainda. Estou lá embaixo. Estou perto de você, que culpa. Oi, tem uma parte de artilharia aqui do lado. Esse daqui vai dar para levar lá para dentro. Assim, eu e o Hashmaw, a gente limpa ali, lembra? Vocês ficam do lado dessa artilharia depois. Cada um vai para um lado, vai limpar o DG muito rápido. Vamos ver de novo a parada, né? Precisa recarregar. Precisa recarregar. Vamos laborar os bichos aqui. Agora ficou legal, velho. Eu preciso de mais tempo. Agora... Agora zaralhamos, né? Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui foi rápida, o final aqui, velho. Você pode marcar a XP aí para mostrar para o pessoal da live, só para ver quanto é que está dando a XP, porque a gente tem uma base. Eu estou com 1.392 agora. Alguém anota aí na live, aí quando a gente terminar a gente vê de novo. 1.392. Aí vamos ver como terminar. Quanto que dá? 1.392.744. Aí, né? Aí o L. Dargos aí... Aí, vamos embora, ó. Vamos embora. Não estou pronto ainda. Eu tenho uma aqui... Ó, outra aqui, outra aqui. O que é isso? Lá para cima, né? Vou me enfiar no meio do povo, velho Vou me enfiar no meio do povo, vamos pro meio da treta ali, ó Vamos pro pau Eu vou pro meio do povo Pro meio da treta No meio do pau Aí, ó E aí E aí E aí E aí Não posso carregar mais nada. Caralho. Oi. Quanto tempo será que a gente fez? Foi muito rápido. Esse aqui foi rápido, né? E XP que tá aí, ó. XP veio aqui. Foi muito rápido. Esqueci de perguntar para olhar o tempo também. 93. A gente olha na Void. Não. Não posso carregar mais nada. Eu só entendi o valor. É uns 700? É, deu 500 mil. Sério tinha 500 mil de XP. Brabo. Brabo demais. Isso que a gente não pegou o evento direito assim, né? Muita coisa. A gente foi bem mais reto, né? Eu vim guardar os itens aqui rapidinho. É que eu também acho que vou rapidão na cidade, se tem. Lá. Vou... Abriendo caminho aqui. Só visando se detelar, tá? Cuidado, Itab, para ele ficar sozinho da Vo, velho. Aham. Vou junto. Ah, de boa então. Tô... Tô protegido pelo Rachel. Tô protegido pelo Rachel. Pô, velho. Achimau. Adial. Pronto. Só item fedendo, será, velho? Mas a gente nem viu os itens, velho. A gente nem viu. Estamos só aguardando, velho. Será que é só item fedendo, velho? Então, aqui. Tô teleportando aí em alguém, mas não tô com a poção, vai dar ruim. Tão simples assim, dá para compartilhar. Cara, a maioria dos itens não vai ser bom, tá ligado, velho? Esse que é o problema. Você tem que pegar muito item. Cada item, ele pode vir com atributos aleatórios. E é difícil, velho. A grande maioria dos itens não vai servir, velho. Essa é a tristeza aqui do game, velho. Então, você vai ver que a gente vai, daqui a pouco, quando a gente parar aqui de ir na dungeon, a gente vai organizar o inventário. Aí a gente vai chegar lá e vai olhar os itens, qual item fede e qual item cheira bem, velho. E a maioria vai ser fedido by Burgão, né? Dá para dar atp aí? É um pouquinho, tá nojento. Tá. Pode vim lá. Então, esse acaba sendo um grande problema, velho. Ainda não botei os itens level 100, assim, para equipar, saca. Por isso que a gente tem que pegar muito item, velho, para achar um inédito. Todo esse fedor para achar um item bom. É, né? Depois que você montou a build, vai ficar lá no todo ano assim. Vai quebrar os por si. Só condição do Daniel e arma ainda melhor. É, arma é complicado, né, velho. Tem uma hora que congela o nível da arma. Não estou pronto, velho. Caralho. Tem uma baixada boa, velho. Caralho. Mas é por causa dessas explosão, aí. Vocês viram essas explosão, velho? Essas explosão... É duro, velho. Tomou essa explosão na cabeça. Esse item, por exemplo, que eu nunca pego é calço. Ou vou usar essa de novo ou temeridade. Não tem nem o que olhar calço. Ah, não. Exatamente. Que nem a bota, né? Eu dropei essa bota... Mano, eu fiquei com essa bota nível, sei lá, 70. Essa bota de gelo, né? Ah, penitências, né? Mano, eu estava 60 e eu já estava 99. Já ficando maluco, já. Aí eu dropei uma 98, 99 e nunca mais eu pego a bota. Não tem pra que olhar assim. Só se tiver um aspecto interessante pra guardar. Mas nem eu pego assim direito. Deixando. Bota e calça nem pega. O quê? Se roubei o bom, né? Pô, veio no tal, velho. Nível 95, 10%. 10% em inimigo gelado, né? Pô, onde tu passa, tu vai meio que caetando os bichos, né? É certeza que eles vão ficar gelados. Não sei lá, velho. Por favor. Ah, velho. Quando começa a encaixar a build, é tão gostoso o jogo, velho. Então vai ficando nervoso porque, pô, vou morrer, vou morrer. Aí começa a pegar uns itens defensivos, acabou, tá ligado? Perfeito. Já saiu aqui. Aí, aí, aí. É dura essa poção da morte, velho. Bote de XP também, verdade, velho. Verdade. Cara, eu vou usar aqui. Vou usar essa da armadura aqui. Não precisa de elixir, velho. De XP, porque eu não tô usando pra nada os que tem aqui. É só pro XP, mesmo. Deve ter, né, dropado também, né? É, tá dropando. É, tá bom. O que é isso? e aí e aí e aí e bem tranquilo no momento e aí e aí E aí Caralho, o burro é só parar lá na frente, vocês viram? Não vai Não vai Não vai Não vai . 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 Precisa recarregar. É isso, assim vai rápido, vocês vão dar um pause para o almoço daqui a pouquinho, como é que está a situação? É, eu vou até quase uma e meia, vou jogar até esse horário só hoje, vou direto. Sextou? É, vou até uma e meia só, não é tão sextou, é ir embora, né? O Marcelo que estava com vocês já pegou 100? Ele estava em outra pare pegando 100 lá. Entendi. Ele falou que estava pegando 100 em uma galera lá, não é isso? Isso, a gente estava upando lá a galera. Eu estava ajudando ele lá, ontem à noite a gente meio que separou, né? Tinha morrido três amigos, a gente separou tipo os dois. Morreu três no mesmo dia? Não, a gente já separado, mas o pessoal já tinha desistido, só que eu peguei 100, né? O Marcelo está 98, aí começou a puxar pelo menos a galera de leve. Só que assim, como ele joga de mago, para ele jogar sozinho não dá. Eu prefiro estar alguém do meu lado que vai que eu caio, acontece alguma coisa ou larga. Mas assim, agora que ele está lá com os meninos, daqui a pouco vai ter mais gente também. Mas ele deve estar perto, eu não sei se ele está jogando solo, né? Mas acho que ele deve estar jogando com alguém já. Deve estar agoniado mesmo, na verdade ele deve estar sem. Não preciso demais, né? Não preciso demais, né? E aí na vida é mais a gente agora aqui no verão isso normalmente não depois eu senti mesmo né que você encontra os gringadores oficiais já criei meu boneco no soft core já aviso logo pensei pensei e vou testar builds nem fudendo velho criei criei vou arrumar alguém pra miufar e vou testar builds testar builds com poção de morte pô não o espírito tá no soft lá também na verdade é que o skipinho vai descobrir que ele nem jogou ele só ficou girando tá ligado a hora que ele percebeu que existe um outro jogo que você tem que clicar tem que usar os bagulhos certinho que tem que pô que você morre fácil velho faz um rogue aí skip faz um rogue velho é é não é era era pegada que eu tava com bons itens de certa forma 3 itens da minha build era único então minha build tava bem bacana agora tá balado né eu tenho todos os itens de reserva eu tenho dos 60 eu tenho peito a bota e a luva tudo reserva então pode sair de corpo pô eu quero testar build né vou deixar o boneco lá porque de certa forma assim pelo que eu entendi pelo que eu entendi o jogo vai ter 3 modos isso calça ancestral temeridade 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 olha deixa eu ver da tê 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 é peraí deixa eu ver não tem outra não ai mudou o mundo agora e pá nem vou usar mais poção de vida mas continue skip tem que eu acho que eu tô pensando igual você com esse negócio de soft core hardcore e temporada não é isso é a verdade é que esse hardcore só tá servindo por agora mesmo e para quem quiser jogar muito zoando né porque depois para frente o cara vai jogar o soft core para testar e depois o hard o temporada né que é o que tem mais emocionante que vem o conteúdo novo o hardcore ele fica entre o conteúdo antigo e esperar o tempo da temporada acabar para ele ser atualizado porque a temporada sempre vai vir o sim é isso é isso sempre vai ser no tem que fazer os dois furos ali na joiazinha eu upo ela eu upo ela primeiro ou não pode upar já pode upar já lá em cima ou faz os dois furos o que sabe vai bota ela lá coloca ela aí bota no máximo clica infinito os furos é nela aqui também já não é ou não 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 é ali na joia na joia não desperdice todo o meu trabalho na joiazinha ali que amante sei lá ou na joia não sei qual dos dois que é suas mãos estão limpas pode olhar mas não toque aí faz dois furos nela como você fez bastante aquele negócio lá com a gente você tem esse material mais um são dois beleza e usa o alicate para tirar ali mesmo você usa o alicate para tirar essa calça eu vou deixar o no set da da necessidade tá ligado no coisa mas assim o que que essa calça dá de tão bom velho vai ver coloca ela aí tem a joia sobrando a perninha vermelha tem tem pra caralho eu tenho 9 ainda boa toda vez que você causar uma pote que vai ser toda hora quando você tiver com essa pote você vai ficar com um shield subindo em cima da sua vida vai ter um shield toda hora quanto que você tem de vida mais ou menos aí no teu personagem é ele clicou para ver ela vê ela quantos porcento veio ela vem de 40 a 80 vê quanto que vem 48 tá bom tá bom já dá um shield ela ela é ruim ela é boa ela se viesse no mínimo ela é boa ela é muito forte muito forte a que eu uso é nível 68 eu tô sem saca mas eu só uso por causa da passiva tu pegar uma passiva boa acabou também ficou bem melhor só ficar de olho se vem uma 80 em alguma hora eu tinha uma 80 nossa eu vi eu percebi na live depois agora que eu eu vi como funciona como você ficava muito tranquilo tá eu não entendia porque que ele ficava potando o tempo todo toda hora tu pode potar mesmo com a vida cheia pra poder colocar um shield entendeu tá então tipo é tua segurança sempre que tu vai entrar na galera tu pota antes sem medo e lembra de pegar as potes no chão aí ó aí agora eu tenho um shield aí é tipo isso aí né tá vendo que ele sobe ali? aham você tem 48% a mais de vida ah agora minha vida foi pra não a sua vida não aumentou você só ganhou uma proteção com 48% da sua vida ah entendi você tem um shield aí pode passar pode potar e passar um mouse em cima ali da tua vida você vai ver quanto de barreira que ele vai tiver ele funciona como se fosse um mana shield dos RPG antigos sabe? estou ligado e é sem parar eu posso ficar potando e acabou quando tiver pote no chão tu pode ficar potando é só que você não está catando os potes tá tá tudo é aí agora vai botar a proteção como sua vida você sabe que a sua vida é a proteção ali Ah, entendi O azul é a minha vida, é tipo isso, né? É, agora o azul é a sua vida Você joga com aquela vida ali Caralho, velho Por isso que eu jogava, tranquilo Como é que você morreu, Skip? Porra, você viu? Tava cansado Eu falando de cura, nem qual shield eu tava Ah, agora eu entendi Minha vida é azul agora, velho É Caralho E se você pegar alguma Coisas que dá porcentagem de proteção O shield vai subindo cada vez mais Pô, esse daqui mudou o jogo, velho Tô te falando Eu não sabia, até o nível 99 Eu teimava Teimava demais de não usar Não, não faz sentido não usar essa porra, não Ah, pois é Isso aqui é o jogo 80 É, sem isso é o hardcore hardcore, né? Com isso já é um hardcore Mas... É o que eu tava te falando É que é um hardcore um pouco mais tranquilo Eu só fui pegar isso no 99 Porque eu falei Ah, isso daí não faz diferença Aí, pô, depois que eu peguei e comecei a usar Fui trouxa Podia ter chegado Eu, tipo, ter dormido melhor Só que Bem mais tranquilo a vida Com depois disso Ó, tá vendo? A minha vida azul ali embaixo É só não ficar sem pote, né? Tá vendo aquela linha ali embaixo? Toda hora eu dropa Ele faz a chance de pote cair Ah, vocês conseguiram entender Eu tenho certeza que vocês conseguiram entender, velho Eu consegui Pro Rogue É tipo a segurança dele Sei lá Eu achei absurdo Pra caramba, velho Tá louco Porque o Rogue Você tem essa tensão De ter que estar colado nos bichos Se você está colado nos bichos Se algum deles explodir E você não vê Fudeu, velho Ainda mais que É Rogue de armadilha Aí a armadilha Às vezes já dá uma poluída na tela Ó, a minha vida é só vermelha Agora, toda vez que eu uso um pote Toda vez que eu uso um pote Sobe uma linha azul ali Como se fosse uma proteção azul em cima da vida Tá ligado? Ó, nasce essa proteção aqui Então a minha vida Você vai ver que quando eu começo tomar dano Isso aqui cai É só eu fingir que isso é a minha vida Tá ligado? Então... Ah, repete Inacreditável, velho Vocês não podem ser tão burros assim Não, que me ajude, cara Aqui entrei no evento Você que se foda Entendeu? Ó lá, ó Tá vermelho Usou a pote Ela fica azul E aí dentro disso Da pote azul Você tá como? Tá menino Ó, eu vou essa última Eu vou sair pra almoçar Já queria no hardcore aí, Esquipinho Na moral Minha chama, consegue fazer duas? Que daí dá o tempo da pote Posso, posso Aí eu já Os brothers chamaram Vamos lá, churrascaria Vamos lá, né? Claro, churrascaria Não vai dizer não, né? Pô, nessa hora Tem uma aqui em Critiba Vocês tem que vir Não, churrascaria Qualquer uma é boa Não precisa se preocupar, não Não tem que ir em Critiba É, não precisa vir até aqui Mas tem uma quando vier É Ainda Eu tomei café da manhã agora Com a patroa As crianças estão dormindo Estão lá tomando café É, já até perguntei Que hora que ia sair o almoço Vamos lá Deve sair no meio de meio Já tô pensando no almoço Uma hora Já tomo café Que é o pré-almoço, né? Aham Tomei uma laranja Uma tangerina Tô com muito tripado, caralho Ainda não consegui acostumar não Já tem quase três anos Que eu tô morando aqui em São Paulo Ainda não consegui Com a espinha não Fica assim Tanto frio Onde você morava antes? Morava no Rio Sabe quantos casacos eu tinha? Nenhum Zero casaco Zero casaco Aqui qualquer jogo Ele dá de presente pra você um casaco Estão dizendo que ia fazer menos dez Vou pegando os casacos ali Eu tenho um monte de casaco Caramba Que cabeça é essa que o cara Drago pegou? É, então É boa essa daqui? Será? Ele pegou? Ele pegou a bolada? A capota do incógnito Ah, né? Cara Cara Cara, não Essa não é a braba não Cara, que eu nunca vi uma cabeça única Calma aí, pô Pegou mal, mas Tá aí, né? Já viu uma cabeça única Tá aí Pra ele Essa era Não, porque a cabeça única é o item mais lendário de todos Mas não é essa aí, né? Eu acho que é de tiro, né? Eu tenho que ver o que que é É, tem que ver quantos itens únicos Tem que ver quantos itens únicos que tem na sua vida De qualquer forma, se você desfazer esse item Vai ter uma esquizinha bem massa Daqui do jogo Verdade Eu guardo depois e vejo se acabou Não sei Ele já tá pulando ali, ó Já tô grandão, velho Tô grandaço Não desce nem a pote Acabou Não vou usar pote de morte, não Ah, não Não, agora eu tô suado É até pegar esse daí, Gal Depois que eu suado Ah, seu aqui Mas é que o negócio Tem que ter atenção com a vida, né? Não acabar a poção Não, é só... É, tá pôr todo o tempo todo O tempo todo O boneco Foi só o seu no gloobar que morreu, né, velho? É, no gloobou já era Eu vou usar a T rapidinho Eu vou no beiro rapidinho, peraí T rapidinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bora? Tá no evento aí. Pode ir lá. Ah, eu tô... Não tô no grupo. Agora que eu vim. Opa, deixa eu chamar... O que é? O que é o fim? Tá no evento. Daqui a pouco, eu vou precisar... Ficar aqui 10 minutinhos. Que o pessoal vai religar uma parada da internet aqui em casa. Mas é... Não é 40 minutos, não. É menos de 10 minutos ali. Não, que é até agosto, cara. Que é até agosto. Porque agora, na real, tem a pote. E se eu esquecer da pote, que nem o skip, ainda tem a bolha, né, velho? Reflete, então. Como é que faz pra morrer, né? Não tem como. A bolha é forte demais. É, tipo... Entendeu? Tipo, pô, você tem a... Já tem a pote, ainda depois tem a bolha, velho. Você esque... A bolha, pra te lembrar, que você não tava... Que você esqueceu da pote, tá ligado? Não tem como morrer, velho. Como é que faz isso da pote, é o item, tá ligado? É o item, é o item que a gente pegou. Esse aqui, ó. Temeridade. Esse aqui, reflete dano. Ah, eu vou ter que ficar, né? Essa calça que chama temeridade. Tô fazendo um soft, cara. Tô fazendo um soft com calma. Vou encontrar uma galera que tá jogando um soft level alto lá pra dar o boost rápido. Pô, eu tenho um... É, não tô alto, mas eu tenho um roguizinho no soft e no 40 também, isso aqui. Aham. Porque eu pensei nisso que você falou, velho. Tem que ter um softzinho também, né, velho? É, porque é pra mudar a build, isso fica pra sempre. É, até pra você jogar com uma galera que não é tão hardcore, você não pode jogar pelo lazer mesmo. E no soft, ô, Gal, você nem precisa ficar fazendo isso aí. É, já entra na sombria direto, já. É. Na RPG sombria. E ainda tem uma RPG sombria, uma diferente da outra, e cria até uma adrenalina maior, né? Você nunca sabe o que vai ter na outra RPG, RPG nova, é sempre rolo de mob novo. É, isso é verdade. Faz o esquema que quando morrer, dropa uns subzinhos na live e acabou, velho. É, já é. Aí você não vai querer morrer com ele. Eu vou lá. Almoçar, pessoal. Mas sai do volto aí, se vem por aí, daí a gente continua. Beleza. Também vou indo. Valeu, Pelope. Todo mundo vai? Eu vou ficar com meus golpes. Vai ficar o YouTube, ó. Eu acho que é. Agora. Vou resetar aqui. Deixa eu ver se o Marcelo vem, porque ele tá de mago e ele faz a boa, saca? Ele tá forte. Olha, até depois. Valeu. Tem um mago na PT faz todo o dia. Tem um rabicó? O Burgão? O Burgão já era pra ter acordado, deixa eu mandar mensagem. E o rabicó morreu de novo? Não, não. Será que de ontem pra hoje? Daqui uns 5 minutinhos, eu vou ficar away, tipo, uns 10 minutos no máximo. Eu vou precisar resetar a internet aqui rapidão. Mas dá pra fazer pelo menos mais uma aqui, a gente faz. Boa. É, vai lá, os itens. Ver se você dropou alguma coisa melhor que a sua. É, é, dá pra ir nisso já, já deixa eu ver os itens. Então, enquanto ajeita, pare. Que até agosto. Não, o baú que tá agulhando sempre. É que os itens é um processo, né, velho? Você tem que ir. É. Aí você separa e vai, calça. Então, o bom é você saber como que o multiplicador do seu funciona. O meu funcionava assim, ó. Um tem que ser status. O outro tinha que ser dano crítico. O seu deve ser igual. É, o outro tinha que ser vulnerável. Quer ver? Vou abrir aqui no D4 builds aqui. É, eu tenho o rolê de... Ele vai ali na arma e fala, ó. No meu ela, vulnerável damage, crítico damage. É, isso aí. Aí depois podia ser ou slow, ou bleeding e ao status. Deixa eu ver aqui, Rogue. Qual que é a sua build? A twisted, a penetration... É twisting ou penetration? É, a death trap. É, deixa eu separar aqui. Pelas coisas que eu vou saber. Ó, é... É, você vai lá em Rogue. Aí a primeira. Twisting blade, strap rogue. Trap rogue, então, ó. Aí a sua arma tem que ter vulnerável damage, critical damage, core skill damage e damage close enemies. Posso consertar o que se ver descertado. Aí tem que ter esses quatro status, que é o melhor multiplicador da sua arma. Então, se você quiser ver elas aí... É, então. Da minha arma, você vai ver aqui o que você falou que precisa ter. Então, ela tem que ter... É, os negócios que tem que ter nela. Vulnerabilidade. Dano de vulnerabilidade. Crítico strike damage, que é dano crítico. Core skill damage, que eu não sei o que é isso. É, eu sei que é bom no inglês. É, eu sei que é o principal. Isso, core skill damage e damage to close enemies. É, tá vendo? A minha tem o dano de vulnerabilidade, dano de inimigo próximo. Aí eu botei nela 189 de destreza e eu só não tenho critical damage nela. Ela tem três atributos bons, velho. Eu ainda não achei a perfeita, perfeita. Então, se você encontrar uma aí agora no seu inventário com... Com três, um status você consegue roletar. O esquema, ó, eu vou aí pelo capacete primeiro. Vai pelo capacete? Não. Capacete seu, ele diz aqui. É, o melhor é codal reduction, life, redução de recarga, né? Vida, armadura total, que é armadura e destreza, né? Que é dexter, ou todos os status. Um dos dois. Seria ter essas três coisas. Então tem que ter redução de recarga, armadura máxima, status. Pede. Pede. E redução de recarga, vida, armadura máxima e status. E destreza. É, e destreza. Esse aí tem dois só. Um você consegue pegar. É, mas o meu é bonzão. O que eu estou usando, ele já tem, ó, 1.100 de vida máxima e 56 de destreza, tá ligado? Eu posso roletar esse que eu estou usando. É, mas... Ah, é, para ficar com três, você pode roletar o que você está usando. Esse aí tem sua destreza, redução de recarga, destreza. Redução de recarga é muito forte. Cara, esse aí tem redução de recarga e o quê? Cara, ele tinha redução de recarga no máximo, Gal. Redução de recarga... Falta um. Aqui, ó, 10%. É, mas só tem isso, só tem redução de recarga. É, só tem isso. É, é duro os itens, você vai pegando, é só, vida máxima e armadura. Isso aqui não é, quase no mínimo. É, dois também. Vida máxima. Espada, só deixa eu ver. Fecha é boa. Ó, o... O elmo único, ó. Destreza, redução de recarga, eita, e 17 de energia. Dá para roletar esse daqui, hein? Será? Ele não roleta, ele não roleta. Ele não roleta. Ele é úrico, ele é úrico. O que ele faz, Gal? Ele tem 41 de destreza, ele tem 7,6% de redução de carga, 12% de duração de controle de grupo e 17 máximo de energia. Ele veio quase no máximo, velho. E você recebe 18% de chance de golpe de sorte aumentado contra inimigo. E o que eu estou usando, ele tem a bolha. E aí, fede, né? Pode colocar um gravado da bolha em outro lugar, né? Mas aí também tem que ver o que você ia tirar, né? Ah, outra coisa, Gal. Mas golpe de sorte para a Rogue o pessoal usa? Não sei, eu não uso. Outra coisa, Gal. No seu, como você já usa e você já upou ele, não vale a pena roletar. Tá, porque vai custar mais caro, né? Não, porque toda vez que você upa ele, aumenta muito. Tipo, se você tem 5% e tu upa, vai para 10%. Entendi. Agora, se tu roletar ele já upado, ele não ganha os status. Não upa, é. É, capacete foi de base. Mas agora, ó, para não falar que não vai ficar legal o skip, eu vou... Vai dar dinheiro. Vai dar dinheiro. Não, então, mas vai ficar a skinzona maneira. Vamos ver essa skin. Vocês falaram que é difícil, não é? O capacete? É. Cara, agora já foi, é. Já foi, já foi. Já foi, o capacete único eu não teria quebrado, teria guardado. Vai que tem outra build. É, mas que negócio. Foi de base, velho. Mas tudo bem, tudo bem. Foi de base. Acontece. Ficou cosmético agora. Aí, ó. Ó, olha como fica agora, velho. Olha aí. Caramba, capacete é maneiro. Porra. O capacete é maneiraço, velho. Olha aí. Ah, combinou, né? Acho que deve ser desses sete elementos que eu estava usando. Olha. Olha lá, é o sete mesmo, roxo. É o que faltava. Da hora. Beleza. Vamos pôr outro item. Vamos ver o outro item. Agora. Vamos ver o chest, o peitoral. Peitoral. Pega todos aí que eu vou te falar o que precisa do peitoral. Essa ajuda que eu tinha que ter, ó. Tá vendo? Tá aí. Mandou a moral giga. É duro. Ó, peitoral. Peitoral, você precisa de redução de dano. É. Damage Reduction from Close. Deve ser pra perto, né? Pra perto, é. From Close Enemies. Você precisa ter. Damage Reduction from Enemies. Pet, Air, Poison. Veneno. Precisa ter Damage Reduction e Max Life. Ó, esse aqui, ó. Ele tem redução de dano. Redução de dano pro inimigo próximo. Aí ele tem destreza e resistência à sombra, ó. Você pode roletar resistência à sombra. Ó, porque o que eu tenho, o que eu tenho é armadura total e 13,2 de dano. O que eu tenho é a porcaria, velho. O que eu tenho, ó. O meu peitoral era o item mais bosta que eu tenho, velho. Separa esse aí, vamos lá vendo. Esse aqui já tá legal. Dano de habilidade, estreza, porcaria. É fundo defensivo o peito que eu tô dizendo aqui. É vida máxima, redução de dano, redução de dano. É três habilidades de redução de dano e uma de vida máxima. Uma redução de dano. Tem que ser dano distante, tem que ser dano de perto. Redução de dano só. Armadura total só. Deixa eu ver se traduzir aqui, vai ficar... Perdeu lei em inglês. Redução de dano próximo, redução de dano de inimigos envenenados, redução de dano e máximo de vida. Vai no peito agora, né? Pô, Matinhão, aquele ali tá legal, viu, velho. Ó, 5,1 de redução de dano, redução de dano contra inimigo próximo, 12%. Caralho, Esqui. Esse é o melhor, esse é o melhor. Olha esse, velho. Veio o máximo de redução de dano e o máximo de redução de dano de inimigo próximo, velho. E 9% de dano de habilidade de indução... Ah, o problema é imbuição... Ah, não, tá bom, tá bom, tá bom demais. Se usa imbuição ou não, usa imbuição, não usa, né, sabe, de veneno? É, eu acho que imbuição é veneno, não é? É isso, é isso. Caraca, olha só, esse aí veio muito interessante, mas olha só, por que que ele tem duas habilidades iguais? De dano de habilidade de imbuição, você tá porra bem cuidado. É verdade, é verdade, velho. Ah, então tu tem muito mais na real ali, né? É, então, mas é o tiro de 9,5, roleto de 9,5, velho. É esse daqui. Ó, é esse daqui, certeza. Dá pra roletar, é um ainda. É, eu roleto, vamos lá, roleto. Não usa imbuição? Vai lá, vai lá, vai lá, roleto. Não, então, mas é que são dois, são dois de imbuição, igualzinho, ó. É, por quê? Um veio 9,5 de imbuição de habilidade, ó, os dois, ó, um 9,5, outro 14. Eu deixo de 14 e roleto outro, velho. Aquela segunda skill ali é o quê? Passa o mouse em cima pra mim rapidão, só pra eu ver. A segunda é de redução de dano de inimigo próximo, é o máximo. Não, não, a skill ali no 2 é o quê? Ah, no 2? É, aqui. É, aí botar... Não, mas você não usa, né, uma skill de imbuição e skill shot da... É, eu acho que eu não uso imbuição. Não, você não usa imbuição, isso nem não serve pra isso, não, velho. Não adianta, não, velho. É bom pra mim que eu tô usando pra um trade shot, entendeu? Eu uso 12 skills de imbuição, de veneno e de sombra. Por isso que não funciona, não vale a pena. Olha o polícia lá, né? É lá embaixo, aí. É, mas assim, pelo menos eu vou ter 3 de 4, ele vai ser quase perfeito. Eu tô usando 1 agora, olha só, não tem nada, velho, tem nada. Não, faz sentido. Você tem esse aspecto aí? Você tem esse aspecto guardado, desobediência? Não, desobediência, você vai transformar agora, né? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Pega um bom então também, já coloca um bom se tiver. Como é que eu... É, eu vou deixar essa... Tá vendo que tá 35%, se tu pegar e põe perto de 50, é o ideal, assim. Absurdo esse aspecto. É igual a verdade. A roletada é isso aqui, né? A roletada. É o último, o último. É, aí, 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 aí. Ó, o que a gente precisa? O que a gente precisa? O que você precisa? Você precisa ou de redução... De dano a gente já tem, de inimigo próximo a gente já tem. A gente precisa de redução de dano de inimigo envenenado ou vida máxima. Ou vida máxima, é. Pode roletar? Pode, pode, pode. Pode, 100%. Pode roletar. Nossa. De novo! Não, não é essa. Ah, redução de dano. É só você escolher a opção de baixo e roletar de novo. Redução de duração de efeito sob controle. Não, não escolhe nenhum, não. Escolhe a parte de baixo, sem alterações. Tá. Sem alterações, isso. Nossa, e roleta. E roleta de novo. Armadura por total. Que é o total armor. É, isso é bom. Bota esse por enquanto. Você pode escolher esse pra trocar, é. Troca. E roleta de novo. Tá. Vou ver qual o máximo que dá pra pegar desse dele, passando o mouse em cima do item. Vamos até. É, 5.1. Aí. Aí, roleta de novo aí. Roleta. Ué, tá 3.3, já fez pra 3.9. É isso. Exatamente. É isso, é isso. É isso. É isso. Roleta. Mais uma. Ixi. Ixi, caiu. 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 Vai ser alterações agora. Mais uma, mais uma. Quanto de gold tem? 37, mais uma. 37, cara. Vai. Nossa. É assim que começa. É assim que começa. Mais uma, mais uma. Com o Skipinho acabou, velho. Nossa. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Só mais um. Até um milhão. Até um milhão. Até um milhão. Nossa. É 30k. Com 30k a gente... Duração de efeito contorno. Não, agora Skipinho. A gente tem que pensar o seguinte, velho. A gente tem que ir até melhorar, velho. Porque se a gente for até melhorar, nós não perdeu nada, tá ligado? A gente só vai perder dinheiro se a gente não melhorar esse item, não é isso? É isso. Mas de certa forma a gente melhorou. Aquela armadura ali global já é boa. Nossa, já tá em 960, velho. É o último clique, então, vai. Nossa. É, melhor parar, hein? Eu acho que... Tá bom, essa melhora tá boa. É porque é um item de três, tá bom? Eu acho que você pode fazer em outros itens também. Calma. Calma. Tá bom, tá bom, tá bom. Não vai vir, não. Tá bom. É porque é um item de... 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 Tá bom, tá bom. Segura. Já vi gente zerar, tá bom. Já tá meio que isso, tá bom. É. Muito clique. Mais uma, mais uma. 10kk, tá ligado? A do meu já tá em 10kk. É a última, a última, a última, a última. Acabou, velho. Pode ir, agora parou mesmo. Tá bom, tá bom. Não tem outro que dá pra trocar, não? Esse aqui tá mais barato ali logo? Você nunca fez isso aí nos outros itens, né? Rapidão. Já aproveita. É, os outros já tá upado no máximo. Vem de tudo, separa ele e vamos pro próximo item. Vamos lá. Nossa, cliquei mais uma vez sem querer, velho. E não deu, velho. Não deu. Mas beleza, ó. Então, peraí. Nossa, agora eu vou lá e ainda erro. Clique vendo, tá ligado? Já pensou? Ó, agora... Vamos... Agora eu aprimoro ele, não é isso? Agora a gente vai colocar o aspecto, né? Aliás, de desobediência. Você tem guardado aí. Ou tem um padrão no próprio Ferreira. Mas vê se você não tem um guardado melhor. O que vem padrão que você dropa da DG... Ah, peraí. Deixa eu ver. Porque tem muito ruim que eu dropa da DG. Eu vou deixar ele guardado lá, esse peitoral. Peraí. Deixa eu deixar ele guardado. Senão eu vou fazer merda e acabar vendendo. Deixar ele guardado. Cara, ficou bom esse peitoral. A gente gastou um pouco de dinheiro a mais? Gastou. Mas o peitoral ficou honesto, velho. Point, tá? É um upgrade. É um upgrade. Foi um upgrade. É um upgrade. Deixa eu deixar esse daqui também. Que é um upgrade. Beleza. Agora, Skip, ó. Depois de peitoral, luva. Vamos ver luva, Skip. Vai, separa todos aí. Se tiver. Tem uma ali. Passou uma ali que você não pegou. Beleza. São dessas três abas aqui, a luva. Beleza. Vamos lá. O que precisa de luva? Luva. Só um segundo. Luva precisa... Vou traduzir. Eu tô vendo aqui no DG. Níveis de lâmina retorcida. Chance de acerto crítico. Velocidade de ataque. Golpes de sorte. Cara, você vai ver, ó. A minha luva é muito pica, velho. Olha a minha luva. Ó. Ela dá mais quatro de lâmina retorcida, que é o máximo. Chance de acerto crítico. Dano de acerto crítico. E velocidade de ataque. A minha luva já é o item... Tipo, eu acho que é o melhor item que eu tenho. É. A sua tá boa, porque... Ela é velha. O que a sua não tem, seria golpes de sorte. E... Lâminas retorcidas. A sua tem lâmina retorcida. Tem quatro. Tem chance de acerto. Velocidade é quatro. Tem três. Tem três. Só faltaria... Só faltaria trocar. Na sua luva, só falta trocar o... Cara, a sua luva tá boa. A minha luva tá boa. Ela tá boa. O Burgão falou que minha luva tá melhor que a dele. Posso ser de novo, Alagal? Rapidão. Seria o golpe de sorte por aumento de crítico. Ele teria que trocar o... Ó, o aspecto que você tá usando não tá ativado, tá ligado? Tá vendo que tá... Ah, é? Tá gravado. Você tá com dois iguais, só que tem que trocar esse aspecto. É a única coisa que tá, tipo, errada. É, tem um aspecto a mais. Tá um igual com o outro aí. Algum item tá com o mesmo aspecto. Qual aspecto que usa, Skipinho? Não sei ainda. Tem que ver. Deixa eu ver aqui. Eu tô vendo do Diju lá do... Que fez lá no primeiro... Ougue lá, no sinistrão. Ó, esse tem golpe de sorte. Velocidade de ataque. O difícil vai ser achar... É... Quatro graus, velho. De lâmina retorcida, tá ligado? É. Isso. É muito difícil. Vim com três. Vai ser upar e ir pra quatro. Ó, esse tem mais três. Só que ele não tem as outras coisas, ó. É, não adianta. Tem que vir com três e aí quando você upa ele vai pra quatro. É. Chance de govelocidade de ataque. Nada. A luva tá muito boa, realmente. A luva, ela tá boa. A luva é muito boa. Eu vou te dizer assim, entre sorte e crítico ali, aquele crítico ali é muito bom também. É bom. Aumento de crítico é muito bom. Pode vender tudo. Tem que trocar o aspecto, Sam. Tipo assim, até o que não tá 100% na build é uma coisa útil. Ah, daí que tá no meio do caminho pra tu vender também? Que é dinheiro que tá no meio do caminho ali. Peraí, eu vou é quebrar porque eu não tenho muita coisa. Ah, você não tem muito material? Não. Meu boneco, ele é meio novo, tá ligado? Aham. Aí depois... Aqui tá em inglês, o nome do aspecto é mango. Mango. Eu prefiro ter o material pra upar e depois eu faço o dinheiro, velho. Porque se você precisar upar material e não ter, eu uso. Ó, agora a luva já foi. Agora a calça. Calça eu não tenho o que fazer, velho. Calça é essa mesmo. Pode derreter tudo. Você vai continuar com essa sempre. Qual é que eu preciso? Cara, aqui diz que você não usa temeridade, tá ligado? O único item único que você usa aqui é uma bota. Essa sua build. Essa temeridade é foda, velho. É, mas até deixa essa build certinha, com a redução toda. Eu não vou largar essa temeridade não, velho. Ó, você recebe 0,35 de armadura aumentada por 4 segundos. Peraí que eu vou precisar reiniciar aqui a net, eu já venho. Peraí, peraí. Vai lá. Não precisa... Ah, eu já vou. Mas a gente já reinicia agora também. Dá pra reiniciar agora? Ah, a gente já... Ó, eu já venho, senhores. Deixa eu fazer o negócio aqui. Peraí. Peraí. A gente já vê que tem uma boa 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 boa